E para quem procura um emprego, o Hospital Semil aqui de Humuarama está contratando alguns jovens no programa Jovem Aprendiz. A pessoa tem que ter aí entre 18 e 24 anos e ter concluído o ensino médio. Esta é uma excelente oportunidade para ingressar no mercado de trabalho e adquirir experiência e prática em um ambiente reconhecido de excelência e humanização. Os detalhes então repassados aí pelo Hospital Semil é que os candidatos devem cumprir aí os requisitos, que é ter entre 18 e 24 anos e ter completado o ensino médio. Os interessados a uma dessas vagas devem entregar os currículos na recepção do Hospital Semil aqui de Humuarama ou pelo e-mail recrutamento arroba hospital semil ponto com ponto br repetindo recrutamento arroba hospital semil ponto com ponto br ou até mesmo pelo site do hospital semil ponto com ponto br barra trabalhe conosco. O programa Jovem Aprendiz é uma excelente oportunidade para quem deseja iniciar sua carreira e adquirir experiências valiosas em um ambiente profissional de alto nível. Com um histórico de formação de novos talentos, o Hospital Semil abre suas portas para os jovens que buscam não apenas o emprego, mas também crescimento pessoal e profissional. O programa é realizado em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola, que oferece capacitação teórica complementar, preparando os jovens para os desafios do mercado de trabalho. Em Humuarama, a iniciativa é uma referência em formação de futuros profissionais, ajudando a construir carreiras sólidas e promissoras. O candidato que ainda tem interesse pode entrar em contato também com o Hospital Semil, através do telefone 3621-9200. A informação é esta tatua, eu volto com você no estúdio.